No mês em que Pedreiras comemorou 101 anos, a cidade ganhou um novo centro de combate a Covid-19. Uma frota novinha de 21 carros para o trabalho das secretarias, ambulâncias, recuperação dos ônibus escolares, além da recuperação de todas as praças da cidade. Tá pensando que para por aí? Não, não, não. A Pedra Grande, grande símbolo de nossa cidade, foi revitalizada e se tornou um dos grandes pontos turísticos de Pedreiras. Em maio, a vacinação seguiu em ritmo acelerado. Foi quando a saúde também criou o programa Saúde em Casa, atendendo pedreirenses que não podem se locomover para ter um atendimento digno. Mais de 40 ruas da cidade receberam a camada asfáltica, através de uma parceria com o governo do estado. O grande bingão das mães foi um sucesso entre a população. Foram mais de 10 mil cartelas entregues. A revitalização do Bosque Seringal trouxe uma nova opção de lazer para as famílias. Ufa! Foi obra, senhor! 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 Amém.